Buriti. Fibras de Buriti. Essa aqui é a famosa fibra de Buriti que a gente sempre publica aqui falando de Buriti. Buriti é uma planta, meio palmeira, uma planta palmeira, que fica próximo às águas, próximo ao rio. E o que fica no meio, na ponta, são esses fios aqui, são sedas de Buriti. E são fios bastante resistentes. Para quem não conhece, talvez você conheça como palha. E a maneira como você tira também. Então tem gente que não sabe, não é todo mundo que sabe tirar para ficar desse jeito. Tem gente que tira mais grosso, ela fica mais grossa. Mas essa aqui é mais fina. E para que a gente usa essa aqui? A gente usa muito essa aqui para fazer corda de arco, para fazer rede, para fazer filtro de sonho, para amarrar diversas coisas. E esse aqui é o fio trançado dela, não sei se dá para ver. E a gente acaba usando para várias funções. O fio também depende da maneira como você trança. Se quiser ela é um pouco mais grossa, você consegue. Se tiver mais fino, também dá. A palha também a gente usa para fazer a saia de Buriti. Então a saia de Buriti a gente usa bastante esse fio. Coloca amarrado na cintura e vai trançando na linha de algodão. Uma coisa interessante é que o Buriti, ela fica próximo à água, mas a história dela, a origem do Buriti, vem da água. E tem uma figura representada de uma figura feminina. Uma coisa bem interessante, porque da mesma forma que ela é super resistente, ela ao mesmo tempo é flexível. Então ela tem essa flexibilidade de uma mulher. A Buriti tem essa origem ligada à água e à mulher, a poder feminina. E é isso que eu queria contar para você. Um pouquinho do material que a gente usa aqui. Um dos mais usados aqui na Tucanap. Para a gente confeccionar nossos artesanatos. E a corda natural que a gente usa é fibras de Buriti. 100% natural. Te pega no mato, faz todo o processo de limpeza, de dar trança. E tem várias outras coisas que a gente produz também. Não só esse tipo de corda. Tem alguns que, por exemplo, a gente coloca no chocalho, como brinco. Mas eu vou estar trazendo para você nos próximos vídeos, para você ver outros tipos a partir de Buriti, como este daqui.